O Shad sempre ganha no final, não importa quantas táticas de pua você use nas mensagens, a natureza biológica dela vai buscar a melhor opção de provisão. Putz, cara, mas aí você misturou uns conceitos aí que... Brother, você se refutou sozinho, mano. Tô procurando rachadores. Você se refutou sozinho, cara, porque olha o que você falou. Você falou que o Shad sempre ganha no final. De certa forma, eu concordo com esse argumento, até certo ponto. Não importa quantas táticas de pua você use nas mensagens, a natureza biológica dela vai buscar a melhor opção de provisão. Aí você misturou o Shad com tática de pua e não importa o que você faça, a natureza biológica dela, o imperativo biológico feminino, vai fazer ela buscar a melhor opção de provisão. Mas então, brother, entenda o seguinte. O Shad, ele não é a melhor opção de provisão. Aí você se refutou sozinho, mano. Não tô nem entendendo aí o seu argumento agora, porque olha só. A estratégia de seleção de parceiros feminina, ela é dupla. Ela vai procurar o Shad, vai procurar o cara alto, bonito e shapeado. Ela vai procurar esse cara na hora de ter um filho, tá ligado? Pelas características de reprodução desse camarada, né? Por ele ter uma boa genética. Por quê? Porque aí o filho dela vai ter uma boa genética e isso aumenta a chance, aumenta a probabilidade de propagação genética, meu querido. De propagação dos genes. Só que, por outro lado, tem a segunda parte da estratégia de seleção, que é justamente querer um homem que tenha boas características de sobrevivência. Ou seja, um camarada que vá prover, mas esse cara que vai prover não necessariamente é o Shad. O Shad, ele é o cara alto, bonito e shapeado. E o camarada que vai prover é justamente o beta provedor. Então, você se refutou, brother. Porque se você tá dizendo que o Shad sempre ganha no final, porque ela vai escolher a melhor opção de provisão, a melhor opção de provisão não é o Shad. Muito pelo contrário. O Shad, ele é uma péssima opção de provisão. Então, por quê? Por justamente como ele vai ter acesso a várias mulheres e é possível ou provável que ele venha a ter filho com várias mulheres, ou seja, que ele vai ser infiel, na verdade, o potencial de provisão dele, meus queridos, vai ficar diluído entre esses vários filhos. Não só, quer dizer, vai ficar diluído caso ele assuma todos e venha a criar. Porque muitas vezes, o que acontece? O camarada faz o filho e, ó, cai fora. Não é à toa que, brother, tem trocentas emissol aí. O que os camaradas fazem ali, o que tem que fazer e cai fora, não quer saber. Então, você se refutou aí sozinho, mano. Feliz ou infelizmente, você se refutou sozinho. Porque o Shad, se você tá dizendo que o homem que vai ganhar é o homem que vai oferecer a melhor opção de provisão, esse cara não é o Shad, esse cara é o Beta Provedor. O que você tá falando é o seguinte, então, logicamente falando, que no final das contas, ela vai abandonar o Shad pra ficar com o Beta Provedor, entendeu? Só que, na verdade, o que acaba acontecendo aí muitas vezes é justamente esse evento duplo. Ela vai, a Juliana vai procurar o Shad na hora de ter filho, né? De engravidar. Vai fazer pimba-pimba ali com o camarada. Aí, começou a ter um outro Chernobinho. Aí, beleza. Aí, vai querer o Beta Provedor, entendeu? Que é o melhor dos dois mundos, né? De um lado, ela tem a melhor genética. Do outro lado, ela tem a melhor provisão, brother. Tá de brinques, né? E agora, a coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book Gratis Homem de Alto Valor. Porque nesse e-book, eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje, a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.